A vacinação contra a covid-19 na UFRJ começou nesta quinta-feira e os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus foram os primeiros a serem imunizados A vacinação foi realizada no Centro de Triagem Diagnóstica para a Covid-19 e o escolhido para ser o primeiro a receber a dose da Coronavac produzida pelo Instituto Butantan foi o professor e epidemiologista da UFRJ, Amil Cartanuri A sensação é de muita alegria, primeiro, poder estar recebendo a primeira vacina aqui do UFRJ e também conclamando a população para tomar essa vacina tomar as outras vacinas de covid-19 é uma contribuição que a gente dá não só para nós mesmos, mas para a comunidade A enfermeira Jéssica dos Santos, que atua no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Clementino Fraga Filho também foi vacinada, além do Gabriel Francisco, que trabalha na ala da covid-19 como profissional terceirizado de serviços gerais Minha esposa tinha acabado de ganhar neném então para mim foi muito difícil, eu fiquei 15 dias sem ver meu filho causa com medo de levar, de contaminar minha esposa, até mesmo meu filho Hoje eu estou aliviado de ter tomado essa vacina e estar imune e se Deus quiser vai vir a segunda dose aí e vamos vencer essa guerra contra esse vírus Desse início de vacinação, uma vitória não minha, mas uma vitória de todos nós de todos nós que estamos lutando e batalhando na linha de frente de covid-19 então eu só tenho que agradecer por essa oportunidade e enaltecer a todos os meus colegas profissionais A UFRJ já recebeu um primeiro lote com 2.150 doses da vacina e serão imunizados os profissionais de unidades consideradas prioritárias pela Secretaria Municipal de Saúde Serão disponibilizadas 1.440 doses para o Hospital Clementino Fraga Filho e 310 doses para o Instituto de Poericultura e Pediatria Martagão Gesteira Já o Centro de Triagem Diagnóstica para a Covid-19 receberá 380 doses enquanto o Centro de Vacinação de Adultos terá 20 doses para serem aplicadas A vacinação será realizada em pontos correspondentes aos locais de trabalho dos profissionais que receberam as doses com acompanhamento do Centro de Vacinação de Adultos Nós recebemos 30% das doses como o município do Rio recebeu nós estamos inseridos no município, portanto o mesmo percentual Todos os profissionais do Centro de Triagem, voluntários e estudantes e os profissionais mesmo da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos todos recebendo a primeira dose agora No hospital universitário, que é muito maior, mas nós temos um CTI Covid e temos enfermarias destinadas a coronavírus, a doença causada pelo coronavírus No nosso hospital, esses 30% vão vacinar 100% do CTI Covid e dos profissionais do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias e dos profissionais da emergência Quem atende na emergência tem que receber a vacina Tchau Tchau